Fala, moçada! Seja muito bem-vindo a mais um aula do nosso clube online de matemática. O clube para você fazer qualquer prova de concurso público, Enem ou colégio militar. Você fazendo provas de matemática, estudando pelo clube de matemática, eu te garanto que você vai gabaritar, você vai obter êxito, você vai gabaritar a sua prova de matemática no concurso, no Enem, na prova que você almeja, beleza? Então, dando início aqui ao contapé inicial na aula de hoje, meus contatos, prof. Leo Vogt no Instagram, YouTube, já batemos 3 mil pessoas, escolhi aprender matemática e meu e-mail é professorleovogt.com. Qualquer coisa, só entrar em contato que a gente troca uma ideia, ok? Beleza? Então, nós vamos hoje começar uma aula muito mega importante, que é expressões numéricas. Expressões numéricas caem especificamente bem como está a expressão numérica ou está dentro de uma outra matéria de matemática básica e não está no título de expressão numérica, mas vem. Por exemplo, tem potenciação, beleza? Aí coloca uma potência e aí coloca uma expressão numérica, aí tem que saber qual que é a resposta. Então, vamos desmistificar o que é uma expressão numérica. Então, olha só, moçada, expressão numérica é o seguinte, primeiro, antes de tudo, a gente tem que saber o seguinte, olha só, eu coloquei aqui em ordem, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por exemplo, se vir uma expressão numérica, que a gente vai trabalhar com expressões numéricas, se vir, a gente vai ter que primeiro fazer o que está dentro do parênteses, depois o que está dentro do colchete, depois o que está dentro das chaves, o que está dentro, tá, parênteses, colchetes, chaves, ok? Depois, potências e raízes, depois multiplicação e divisão e, por fim, adição e subtração. É nessa ordem, moçada, se não fizeram nessa ordem, vai dar errado e vai ter um resultado, uma alternativa para você marcar e você vai marcar achando que já está certo, já está manjando ali e não vai estar certo, beleza? Então, só para a gente rever, eu sei que é uma coisa bem básica, mas parênteses, parênteses, colchete, colchete e chaves, chaves, beleza? Potência e raízes, a gente vai ver, multiplicação e divisão, adição e subtração também, beleza? Então, é nessa ordem que nós conseguimos abrir a expressão numérica e chegar num determinado resultado, o resultado certo, porque eles vão, o examinador da banca, eles têm a tendência de fazer você errar a questão. Então, eles vão fazer um jeito de fazer desta forma aqui, tá? Por exemplo, eu estava trabalhando no Instagram, né, de Cadê o Minuto? e, se eu não me engano, a questão foi 5 menos 2 vezes... Agora, 3 menos 6. Então, assim, ó, eu coloquei essa questão em muitas pessoas, 80% marcaram a alternativa errada, 80%. Então, primeiro você faz o que está dentro do parênteses. Então, olha só, 3 menos 6, 3 menos 6, qual que é o maior? O 3 ou o 6? É uma subtração, é uma subtração, 3 menos 6, vai dar 3. Mas, qual que é o menor, qual que é o, qual que é que tem o sinal do maior? O 3 ou o 6? O 6, ok. Então, vai manter o sinal negativo. Então, vai ficar menos 3. E isso, aí tem o 5 e o menos 2, você traz. Então, primeiro, primeira regra ou parênteses. Depois, bom, depois não tem colchete aqui, nessa expressão numérica, não tem chave, não tem potência e raiz, mas tem multiplicação. Menos 2 vezes menos 3, multiplicação com sinais iguais, fica positivo, fica mais. Então, 5 menos 2 vezes menos 3, ficou mais 6. E 5 mais 6, ficou 11. E este é o resultado, beleza? Ah, Léo, mas por que é importante? É importante porque é o seguinte, olha só, se você fizer 5, como me marcaram, 5 menos 2, 3. 3 menos 6 é menos 3. Aí, tu multiplica. 3 vezes o menos 3, que vai dar menos 9. Menos 9 é igual a 11? Não. O resultado correto é este aqui, beleza, moçada? Então, é muito importante a gente já iniciar sabendo este passo a passo. Eu chamo isso aqui de regra da expressão numérica. Regra na ordem da expressão numérica. Então, é primeiro o parênteses. Eu até vou apagar aqui porque esse aqui não existe, tá? Então, primeiro o parênteses, depois o colchete, depois as chaves, depois potências e raízes, depois multiplicação, divisão e, por fim, a edição e subtração. Por fim, tá? Algumas pessoas começam ali, beleza? Então, vamos tomar muito cuidado para a gente fazer isso aqui, para a gente trabalhar nisso, beleza? Então, vamos lá. Começando a aula agora, expressões numéricas. Por exemplo, ó, exemplo 1. Se vir para vocês, ó, temos uma multiplicação e temos uma divisão. E aí? A ideia, moçada, eu já vou dar uma ideia para vocês. Comecem da esquerda para a direita. Ou seja, comecem daqui, beleza? Ah, Leandro, mas se eu dividir aqui e depois... Não, comecem da esquerda para a direita, beleza? Então, tá, vamos lá. 3 vezes 6, menos 4, dividido por 2. Então, primeiro você vai multiplicar. 3 vezes 6. 3 vezes 6, tranquilo. 6 vezes 3, 18. Beleza? Menos 4, dividido por 2. Olha só, moçada. Menos 4, dividido por 2. 4, dividido por 2, é 2. Tem um sinal negativo aqui, então vai manter esse sinal negativo. Por quê? Porque é uma divisão assim, ó. Menos 4, dividido por 2. Tem um sinal positivo e tem um sinal negativo. Então, quando temos sinais trocados, diferentes, um positivo e um negativo, vai se manter o negativo, beleza? Então, 18 menos 2 é 16. E este é o resultado. Vamos se lembrar, vamos memorizar ali na aula que eu falei para vocês da adição e subtração. Depois a gente trabalhou multiplicação e divisão. E agora a gente está tranquilamente podendo trabalhar nessa aula de expressões numéricas. Por exemplo, aqui, ó. Regra de sinal. Você lembra da regra de sinal? Beleza. Então, olha só. Aqui tem um 10 positivo, mas tem um menos na frente. Então, quando tem um menos na frente do parênteses, vai trocar o valor. Então, se tiver negativo dentro do parênteses, negativo dentro do parênteses, e que tiver um menos, vai ficar positivo. Se tiver um positivo dentro do parênteses e um sinal negativo, vai ficar negativo. Então, aqui é positivo, mas tem um menos na frente. Então, vai ficar menos 10. E aqui, menos menos 10. Então, é como eu falei anteriormente. Temos um sinal negativo, mas tem um sinal negativo na frente. Então, isso aqui vai ficar positivo. Mais 10. E o exemplo 4, só para a gente pegar o ritmo, tá? Só para a gente pegar o ritmo mesmo, para a gente começar com expressões numéricas. menos 287, menos 3. Quando temos sinais iguais, menos com menos, nós somamos. Então, a gente vai somar isso aqui e vai manter o sinal negativo. Então, vai ficar menos, que tem um menos aqui na frente, ó. Abre parênteses. Menos 287, menos 3, tu vai somar. Vai ficar menos 200 e 90. E aí, conforme eu expliquei para vocês, se tem um negativo dentro do parênteses e tem um negativo fora, vai ficar positivo. Vai ficar 200 e 90. Beleza? Vamos mostrar tranquilo até aqui. Show de bola. Agora sim, a gente começa a nossa primeira questão de expressão numérica. Então, olha só. Não tenha preguiça de você fazer e copiar. Beleza? Porque, olha só. Está aqui uma expressão, ó. 5 abre chaves, 3 mais. Abre colchete, 6 vezes. Não tem nada aqui, não tem sinal, mas é multiplicação. 10 menos 2, fecha parênteses, menos 19, fecha colchete, fecha chaves. Então, a gente começa com o quê? A gente começa com o parênteses. Então, vamos copiar isso aqui. Olha só. Aquela regrinha, ó, a regrinha inicial começa com o parênteses. Beleza? Então, vamos embora. Então, 5, aqui também é multiplicação, moçada. Não tem nada, não tem ponto, é multiplicação, beleza? Ó, chaves, 3, mais, abre colchete, 6, vezes. 10 menos 2, aqui já dá para fazer uma simplificação. 10 menos 2 é 8 menos 19. Fecha o colchete, fecha chaves. Agora, vamos lá. Agora, a gente tem que fazer o quê? Bom, aqui já é 8, 8 direto. Então, no caso, eu já vou até tirar para ficar melhor aqui, ó, o parênteses, porque você já achou o resultado. Achou o resultado, já tira fora. Então, mantém 5, abre, chaves, 3, mais, ó, temos uma multiplicação e temos uma subtração dentro do colchete. Nós temos que encontrar este valor aqui, certo? Para depois somar com o 3. Então, depois, dou parênteses, é o colchete. Então, 6 vezes 8, 8 vezes 6, é 48. e 8. 48 menos 19. Fecha o colchete, fecha as chaves, beleza? Agora, vamos de novo. 5, abre chaves, 3, mais. 48 menos 19. A gente puxa aqui e faz essa subtração. 48 menos 19. 8 menos 9, não dá, porque 8 é menor que 9, pede emprestado para o 4, que fica 3 e aqui fica 18. 18 menos 9, é 9. 3 menos 1, é 2. Então, 48 menos 19, é 29. Então, você já coloca direto aqui 29, beleza? Agora, nós temos que encontrar o valor das chaves. Então, olha só, 5 vezes 3, mais 29. 3, mais 29, é 32. É 32. 3 mais 29, é 32. Então, a gente já achou o resultado e já tira de dentro das chaves. Então, 5 vezes 32, é só você multiplicar, correr para o braço e você acertou a primeira questão de expressão numérica. Beleza? 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, mais 1, 16, 160. E essa é a resposta correta. Beleza, moçada? Tranquilo? Show de bola? Então, exemplo 5, começamos nossa expressão numérica, é 160, o resultado desta. Então, se for ver, tudo isso aqui é 160? sim, essa aqui está representado 160. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Vamos para a próxima expressão numérica. Olha só, se vir para vocês desta forma, ó, menos 6, abre colchete, olha só que bacana, 2 mais 6 ao quadrado, 2 mais 6 ao quadrado, 2 mais 6 é 8 ao quadrado, vezes 1, fecha o colchete, vai ficar menos 6, abre o colchete, 8 vezes 8, 64, vezes 1, fecha o colchete, que vai ser igual, menos 6, vezes, quando não tem nada aqui, moçada, é ponto, tá? É multiplicação. 64 vezes 1, 64. Já dá para tirar fora 64 do colchete, menos 6, vezes 64. E agora, é só multiplicar, positivo ou negativo? O 64, ele é positivo, o menos 6, já diz, ele é negativo. Quando tem multiplicação de sinais contrários, um negativo e um positivo, ele vai ficar positivo, ele vai ficar negativo. Então, só multiplicar, 64 vezes 6. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 6, 36, mais 2, 38. Então, o resultado dessa expressão numérica é menos 384, menos 384. Beleza, moçada? Tranquilo? Então, começa com o quê? a gente começa com o parênteses. Então, olha só, 2 mais 6, 8. E aí, o que está dentro do parênteses, a gente vai se elevar na potência, que é a potência com o índice 2. Então, 8 elevado ao quadrado e 8 elevado ao quadrado, 64. Bom, tirou então, dou parênteses. Agora, tem que multiplicar o quê? Tem que multiplicar o que está dentro do colchete. 64 vezes 1, qualquer número multiplicado por 1 vai ser ele mesmo, 64 vezes 1, 64. E aí sim, multiplicar pelo que está de fora. Então, a gente, primeiro, a gente acha o parênteses, depois nós achamos o que está dentro do colchete, para depois multiplicar pelo que está de fora. Beleza? O resultado é menos 384. Beleza, moçada? Agora, se cair para vocês esta expressão numérica aqui, 3 ao quadrado, chave, 30, abre parênteses, 8 menos 2 vezes 3, fecha o colchete, menos 3 ao quadrado, fecha chaves, qual que é a resposta? Então, olha só, primeiro a gente começa com o quê? Com o parênteses. Então, vamos começar com o parênteses, vamos deixar isso aqui por enquanto, não vamos mexer, vamos mexer com o parênteses, 30. Agora, olha só, tá, a gente está dentro do parênteses, aí tu volta aqui para a regra da ordem da expressão numérica. A gente está dentro do parênteses, ok. Depois do parênteses, tem uma multiplicação e uma é, vai dar uma subtração. A gente começa com o quê? Na ordem, com a multiplicação. Então, vamos aqui, ó, 8 menos 2 vezes 3, então, o 8, eu vou deixar em banho-maria, porque o menos 2, ele está multiplicando o 3, certo? E menos 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6. Um negativo, um positivo, sinais trocados, mantém negativo. Então, menos 2 vezes 3 é menos 6. Fecha o colchete, menos 3 ao quadrado. Sempre tem que ter um sinalzinho igual aqui, né, para ficar legal. Agora, 3 ao quadrado, temos que tirar o quê? O parênteses. Então, 30, aqui como não tem nada em multiplicação, vezes, 8 menos 6, 8 menos 6, 2. Fecha o colchete, menos 3 ao quadrado, fecha chaves. De novo, 3 ao quadrado, 3 vezes 2, 6, 2 vezes 0, 0, 30 vezes 2, 60. Então, você coloca o 60 aqui, já tira do colchete, porque nós já encontramos o resultado, e só copiar aqui, menos 3 ao quadrado. Agora, nós temos que encontrar o que está dentro das chaves, que vai ser o nosso resultado. 3 elevado ao quadrado, 3 elevado ao quadrado, é a mesma coisa que você dizer 3 vezes 3, duas vezes, e 3 vezes 3, é 9. Então, vai ficar 9 vezes, olha só, a importância desse espacinho que é o ponto, 60, menos, olha só, por que menos? quando nós temos menos 3 ao quadrado, é a mesma coisa que diz o seguinte, menos 3, porque esse menos, ele está, ele está na frente do 3, vezes 3, e vai ficar menos 9, então, aqui é menos 9, beleza, moçada? Então, é só fazer a multiplicação, ó, 60 vezes 9, 9 vezes 0, 0, 9 vezes 6, 50 e 4, isso? Isso, 9 vezes 6, tabuada, 50 e 4, então, 9 vezes 60, é 500 e 40, menos, 9, e 540, menos 9, é 500 e 31, então, essa expressão numérica, é a mesma coisa que você dizer, que é 531, beleza, moçada? Então, só para recapitular, o que a gente fez aqui? Primeiro, a gente tem que encontrar o que está dentro do parênteses, mas no parênteses, tem multiplicação e subtração, a gente começa, na ordem da regra de expressão numérica, com a multiplicação, e depois, subtração, depois, nós vamos para a multiplicação, dentro do, depois que você encontrou, o que está dentro do parênteses, saiu dentro do parênteses, e aí ficou o colchete, o colchete, o colchete está aqui, este conhece, então, ficou 30 vezes 2, tirou o que está dentro do colchete, que é 60, aí a gente fez a potenciação, 3 ao quadrado, 9, menos 3 ao quadrado, menos 9, só que temos uma multiplicação e uma subtração, a gente começa com o que? com a multiplicação, e depois, com a subtração, resultado oficial, 531, beleza? Moçada tranquilo, show de bola? Maravilha! Vamos para mais uma, e olha essa aqui, essa aqui é gigantesca, essa aqui é gigantesca, a gente começa sempre, com o que está dentro do, do parênteses, e eu acredito que, eu acredito que faltou um parênteses aqui, isso aí, faltou um parênteses aqui, então olha só, na digitação ali, a gente pegou, pegou errado, então olha só, no, no, no exemplo 8, olha só, é isso aqui, então vamos começar, a gente sempre começa com o que está dentro da multiplicação, então, o que não está na multiplicação, o que não está na, no parênteses, eu já vou, eu só vou copiar, ó, vai ficar, olha só, aqui está dentro do parênteses, tá moçada, no caso, na digitação aqui, nós esquecemos desse parênteses, então, o parênteses aqui, correto? temos uma multiplicação, e temos uma soma, nós começamos como? Nós começamos com a multiplicação, então, 8 vezes 2, 8 vezes 2 é, 16, dá para a gente continuar, já para tirar isso aqui, sim, 16 mais 5, é 21, então, 21 menos 10, mais, agora moçada, peraí que o meu cachorro aqui, quer alguma coisa, que eu não consigo atender ele, agora, olha só, menos 10 mais, ó, entre, olha só, entre divisão, e potência, vem a potência na frente, correto? Então, 3 elevado ao quadrado, é a mesma coisa, 3 elevado ao quadrado, é a mesma coisa que eu dizer, 3 vezes 3, e 3 vezes 3, é quanto? É 9, então, ficou, 9, dividido, por 3, 9, dividido por 3, menos 2, fecha o parênteses, fecha o pochete, e fecha as chaves, beleza? Agora, vamos de novo, ó, 5 vezes, 5 vezes, olha só, 21, menos, 10, mais, agora, a gente tem que encontrar o que está dentro do parênteses, já dá para fazer direto? Já, 9, dividido, por 3, é 3, e 3, menos 2, é 1, então, já dá para tirar aqui, então, aqui é 1, fecha o pochete, e fecha as chaves, agora, vamos de novo, 5, multiplicado, pelo, colchete, agora, temos que encontrar, o valor do colchete, e olha só, dá para fazer o seguinte, 21, mais 1, é 22, e 22, menos 10, é 12, então, nós tiramos do colchete, e ficou a chave, e aí, agora, é só fazer, essa multiplicação, a multiplicação, é 12, vezes, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 1, 5, mais 1, 6, então, o resultado, é 60, então, nessa expressão numérica, aqui, que parece, né, de cara, parece, bah, e é muito simples, errar, moçada, parece que não, eu dou aula 6 anos, é muito simples, nas provas, que eu aplicava, é muito simples, é, de, de a pessoa, é, ir direto, por exemplo, 3 menos 2, 1, e aí, fazer a potência, 3 vezes 3, 9, 9 dividido por 1, é 9, e não é, se entende? Então, são os pormenores, são os detalhes, por isso, a importância, da regra da ordem, de expressão numérica, parênteses, coxetes, chaves, potências e raízes, multiplicação e divisão, adição e subtração, beleza, moçada? Então, nunca se esqueça, dessa ordem, claro, é, eu peço que, assim, ó, é, eu vou deixar o material disponível, é, vou deixar também, várias questões, expressões numéricas, qualquer dúvida, professor, é, o resultado deu 40, mas era pra ser 20, por quê? Eu vou conseguir explicar pra vocês, ok? Então, me deixe na plataforma, na área do aluno, que eu explicar pra vocês, é, se, vamos para a próxima expressão numérica, olha só, tá aqui, a expressão numérica, e a gente tem que encontrar o valor, né, então vamos lá, tu tá numa prova, fazendo, domingo de manhã, a prova, e aí caiu essa expressão numérica, e aí, qual a alternativa ABCD, qual que é a alternativa correta, então vamos lá, copiando, 8 mais, abre chaves, 40, menos, 9, vezes, 4, mais, agora, vamos, já, fazer essa chave aqui, esse parênteses aqui, 2 vezes 3, é 6, 6, menos 4, é 2, então a gente já tira, do parênteses, já tira, já vou até tirar aqui do parênteses, aqui já dá para fazer direto aqui, então ficou, 9 vezes 4, ó, 9 vezes 4, mais, o parênteses, quanto que o resultado do parênteses, é 2, então já tira aqui, 2, fecha o colchete, e fecha as chaves, vamos na continuidade, 8, mais, 40, menos, agora temos o colchete, e no colchete, nunca se esqueça, primeiro a multiplicação, e depois, o resultado, nós falamos com 2, beleza? 9 vezes 4, tá boado, 9 vezes 1, 9, 9 vezes 2, 18, 9 vezes 3, 27, 9 vezes 4, 36, 36, 2, colchete, e chaves, agora, de novo, 8, mais, 40, menos, 36, mais, 2, é, quanto? 30 e, 8, ok, vamos dando continuidade aqui, 8, mais, 40, tá positivo aqui, mas tem um sinal negativo, é a mesma coisa que o parênteses, então vai ficar menos, 30 e 8, ok? Tranquilo? Show de bola! agora, na continuidade, olha só, 8, mais, 40, 40, menos 38, só um pouquinho, tá? já destruiu tudo aqui, 40, 40, menos 38, é 2, então já dá pra tirar aqui, 2, e 8, mais 2, é 10, e o resultado, dessa expressão numérica aqui, é 10, beleza, moçada? então, tranquilo, estou fazendo com vocês todos, todos os exemplos que eu trouxe aqui, que eu peguei no livro, pra gente poder exercitar, mas eu peço que você, se você estiver vendo essa aula, que você também, pare, dê um pause, pra você, fazer também, pra você praticar, pra você também ficar expert em expressões numéricas, beleza? A expressão numérica é a base fundamental da matemática básica. Então, vamos para o exemplo 10, o exemplo 10, mesma coisa, só que o que que acontece? Não tem o parênteses, mas começa com o colchete, então vai ficar 8, mais, abre chaves, 40, menos, olha só, menos 36, com mais 2, moçada, isso aqui é uma subcrição, menos 36 com mais 2, vai ficar menos, 30 e 4, vai ficar menos 34, por quê? Porque o sinal do maior, que é o 36, vai manter o sinal negativo, beleza? E aí, você vai continuar aqui, só que o que acontece, nesse continuar aqui, já explico, olha só, 40, menos com menos, menos com menos, a mesma coisa, fala o seguinte, é o menos 1, e tem um menos na frente, vai ficar mais 1, aqui, menos com menos, vai ficar mais 34, beleza? E aí, o resultado vai ficar, 8, mais, 40, mais 34, 4, 4, mais 3, 7, 0, mais 4, 4, e aí, como nós já encontramos, o resultado, o valor, dentro das chaves, nós tiramos dentro do, dentro das chaves, então, 8, mais 74, vai ficar quanto? 74, para 80, somamos quanto? 6, mais 2, 82, positivo, então, a expressão numérica, essa expressão numérica aqui, o resultado é 82, beleza, moçada? Tudo sobre expressões numéricas, e agora, uma questãozinha, comentada, para a gente ficar firme e forte, então, olha só, letra A, primeiro, caiu na banca objetiva, na prefeitura de Tramandaí, para o auxiliar legislativo, aqui, no estado, onde eu vos falo, do Rio Grande do Sul, então, olha só, vamos primeiro, começar, com o que? O que está dentro do parênteses, então, letra A, dadas as três expressões numéricas, primeiro, nós vamos encontrar o valor de cada uma, depois a gente verifica o que ele está pedindo, olha só, 2, mais, 5, menos 3, é quanto? É 2, então, já dá para tirar, já temos resultado, mais 4, vezes 2, mais 3, 2, mais, agora, a gente vai tirar dentro do colchete, dentro do colchete, é 2, mais 4, e essa operação da edição, 2, mais 4, é 6, ela vai ficar, vezes 2, mais 3, ok? tranquilo? Agora, a gente continua essa expressão numérica com a multiplicação ou com a adição? Com a multiplicação, então, vamos lá, 2, mais, 6 vezes 2, 12, 12, mais 3, 12, mais 3, 15, mais 2, 17, então, a letra A, ela é 17, beleza? Tranquilo? vou apagar aqui, para a gente poder fazer as próximas, vamos lá, vamos fazer a letra B, letra B, mesma coisa, olha só, 13, menos, 5, vezes, 2, menos 1, 1, já tira do parênteses, porque já tem o resultado, mais, 4, vezes, 2, fecha o colchete, 13, menos, abre, o colchete, agora, entre multiplicação e adição, nós vamos multiplicar, 5, vezes 1, 5, mais, 4, vezes 2, 8, fecha o colchete, vamos continuar aqui, 13, menos, 5, mais 8, 8, mais 5, é quanto? É 13, e fecha o colchete, aqui é positivo, mas tem um sinal negativo, então vai ficar, 13, menos, 13, e 13, menos 13, é zero, então, a expressão B, a resposta, é zero, agora vamos para, a C, vamos para C, bora, olha só, também tem parênteses, então vamos começar com parênteses, vai ficar 6, mais, 4, vezes, 2, vezes, 6, mais, 4, vezes 2, vezes, ok, isso aí, 5, menos 1, 5, menos 1, é 4, menos 7, como adição, subtração, ou multiplicação, nós ficamos com a, multiplicação, então vai ficar, 6, mais, 4, vezes 2, 8, vezes, 4, menos, 7, dá para somar, 6, mais 8, não, porque, porque tem uma multiplicação, aqui ainda, então na regra da expressão numérica, a primeira multiplicação, 8, vezes 4, 32, menos, 7, que é igual, 32, mais 6, é 38, menos, 7, e 38, menos 7, é 31, então, a expressão numérica C, ela resultou em, 31, dadas as três expressões numéricas abaixo, é correto afirmar que, B é menor que A, que é menor que C, e esse do menor, moçada, do menor, é o seguinte, é o seguinte, por exemplo, 1, é menor que 2, correto, se falar que 4, é menor que 2, está errado, entende? Então, olha só, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, o B, que é o 0, é menor, que 17, que é menor, que 31, eu coloquei 17, é a letra A, né? É a letra A, B é menor que A, que é 17, que é menor que C, certo? E qual que é a resposta, aqui, está ali, moçada, que você está vendo, é a letra A, né? América, beleza? Vou apagar aqui, para vocês refazerem, 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 essa questão aqui, beleza? E basicamente é isso, moçada, eu vou deixar uma lista de exercícios, para vocês fazerem, e, bora para cima, bora para cima, vamos gabaritar, a prova, a sua prova de matemática, onde você precisa, para conquistar o seu objetivo, beleza, moçada? Então, basicamente é isso, obrigado, tudo parece possível, até que seja feito, muito obrigado, fique com Deus, um forte abraço, e até a próxima, valeu!